Fala seus arrombado, hoje vim aqui, matar a curiosidade de vocês inscritos do meu canal, todos vocês pergunta Zoom, mostra uma foto sua Então, seus arrombado, vou mostrar uma foto minha na vida real Gostaram da foto? Eu sou o lindo de matar, as mina piranês se magrelo Eu saio na rua, as mina fica já molhadinha Guarde a minha foto para vocês, para se lembrar da minha beleza Para os homens um abraço, para as mina um beijo na boca Falou seus arrombado, quem gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva Se no nosso canal ative a porra desse sininho, para receber os babado